Começou? Muito bom dia, muito bom dia para todo mundo. Muito bom dia. Então, hoje a gente vai justamente trabalhar com a parte de geometria espacial e o que é que a gente vai ver em geometria espacial. Vê só. A geometria espacial que a gente vai ver aqui não tem muito a ver com a geometria espacial do colégio não, tá certo? Eu sei que a geometria espacial que vocês viram no colégio é muito legal, é muito empolgante. Estudar prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera, veia, área, volume, acho que aquilo ali é massa. Tronco de pirâmide, tronco de cone. Mas não é isso que a gente vai ver aqui não, tá? Mas eu quero ver essa geometria espacial. Aí você vai lá no YouTube e vê lá essas aulas. Olha, Larissa colocou aqui que nunca viu geometria espacial no colégio. Mas alguém não viu geometria espacial no colégio aí? Eu nem sabia que era conteúdo de ensino médio. É geometria espacial. Mas assim, Luquinha, a geometria espacial em ensino médio é totalmente diferente. O Danilo também nunca viu. Via não. O que é que a gente estuda em geometria espacial no colégio? No colégio. No colégio a gente estuda. Prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera e poliedros. Isso é o que a gente estuda no colégio. Tipo, volume do prisma, área da base vezes altura. Calcular a diagonal de um paralelepípedo. Calcular a área lateral de um prisma hexagonal. Volume da pirâmide, um terço da área da base vezes altura. Tronco de pirâmide, que é quando você corta a pirâmide por um plano paralelo à base. Volume da esfera, área da superfície esférica. Essa é a geometria espacial do ensino médio. Prio, fica lá. Essa partezinha vocês não viram, né? Eu vi aqui quem comentou no chatzinho. Claro, eu nunca vi. O Danilo também não. Bia, Rã, também não lembra. Vaniele. Se vi, não lembro. Juliana. É nada, Stane. É massa. Nunca nem vi. Era o Alaskal. Stane, mas não lembra. Gostava, mas é coisa menos chata de matemática. Ó, é legal. Mas aí a gente não vai ver isso. Não, é isso que a gente vai ver. O que a gente vai ver aqui de geometria espacial. E aí, como muitos de vocês estão me colocando aqui, que não viram geometria espacial, tá? Então, a Luan aí. E aí, Luan? Então, quem não viu geometria espacial, assim, vamos ser bem sinceros, é muito possível que tenha um pouco mais de dificuldade. Mas dificuldades na vida são feitas para serem superadas, né? E vocês sabem que eu vou estar aqui ajudando vocês a superar qualquer dificuldade que vocês tiverem, certo? Mas, o que é que a gente vai estudar em geometria espacial? A gente vai estudar aqui a parte de vistas e perspectivas, certo? Que é você pegar um objeto e tentar enxergar esse objeto por vários ângulos diferentes. Eu vou bem devagarinho, eu vou passar a aula de hoje, a aula da semana que vem, só focando nas vistas, certo? Para que vocês consigam olhar para uma imagem, entender o que é que são as vistas dessa figura. Na verdade, olhar para uma figura, por determinado ângulo, você vai ver coisas diferentes. Então, essa é justamente a ideia que eu vou trabalhar aqui com vocês. Como a gente pegar uma figura, enxergar essa figura por vários ângulos diferentes, certo? Então, como é que seria essa história para a gente olhar justamente as vistas de uma figura que eu quero que vocês entendam hoje perfeitamente, tá? Existe também a parte das perspectivas. E aí vai ser muito... Todas as duas são bem importantes para vocês. Quando vocês estiverem na disciplina de agila e tudo, vocês vão usar muito essa parte de vistas e perspectivas, muito. E o que é que é uma vista? É você colocar num papel aquela visão de algum objeto. Você vai pegar um objeto e você vai ver as visões daquele objeto. Se eu olhar esse objeto de frente, o que é que eu vejo? Se eu olhar de lado, o que é que eu vejo? Se eu olhar por cima, o que é que eu vejo? Fica assim. Deixa eu pegar aqui alguns objetos para vocês tentarem entender como é que isso vai funcionar. Só para vocês entenderem direitinho o que é que eu estou querendo dizer com isso. Então, se eu pegar... Vou pegar alguns objetos, tá certo, gente? Só para a gente tentar entender como é que isso funciona. Tá? Para vocês olharem direitinho. Deixa eu pegar alguns... Vou pegar um objeto aqui qualquer. Só para vocês entenderem o que é que eu estou querendo dizer com isso. Então, vê só. A vista de um objeto vai ser você colocar a partir de um certo ângulo do que é que você está vendo. E a perspectiva é colocar o desenho, fazer um desenho, dando a entender que esse desenho tridimensional, o que é que você está vendo. Então, por exemplo... Deixa eu tentar fixar aqui a minha tela para eu ver melhor. Para explicar para vocês uma coisa. Então, olha só. Se eu olhar para isso aqui. Vocês estão vendo o que? O que vocês estão vendo? Me digam aí. O que vocês estão vendo? Um circo. Eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo nem o circo. Está me vendo não, Larissa? Não, eu estava vendo agora e aí sumiu. Isso. O Lucas está vendo o que? Um circo. Estão incluindo aí um circo. Rana, um circo. Todo mundo está vendo um circo. Viu, Larissa? Ah, não, eu acho que eu estou vendo uma esfera. Uma esfera? Eu acho que o circo tem a resposta correta mesmo. Vocês estão vendo um circo. Mas me digam uma coisa. Olhando para esse circo daí que vocês estão vendo. Vocês estão vendo aí um circo. Joia. Se seriam capazes de me dizer que objeto é esse. Uma garrafinha. Quem adivinha vai ganhar um ponto. Um troféu. Um copo. O que, Danilo? Danilo, foi o que? Um troféu. Um troféu. Aê. Como é que tu visse já foi, Danilo? Não, porque... Eu não sei. Eu deduzi porque normalmente o troféu é assim. Tem a base preta e tal. Aí eu... Vou botar um ponto. Tem um negocinho embaixo. Danilo ganhou um ponto. Me lembre, Danilo. Vou cobrar um ponto. Ó. Então, veja. Vocês falaram um copo, uma garrafa e Danilo foi na busca. Um troféu. Agora. É muito difícil você olhar para isso aqui e dizer que isso aqui é um troféu, não é não? Me lembra disso? Você não coloca seu ponto e você me lembra. Deve dar um ponto a você. É muito difícil você olhar para isso e é um troféu. Muita gente falou aí, um copo, uma garrafa. Beleza. Mas isso aqui é um troféu. Que é quase impossível você ver por isso daqui. Danilo falou porque ele viu que o troféu geralmente é nesse formato e ele jogou aí um troféu. Talvez a observação é das aulas. Às vezes a minha câmera passa. E talvez vocês... Danilo pode ter visto ali, ó. Talvez ali em cima um bocado de troféu, não dá? Então, tem um bocado de troféu ali. Então, talvez ele tenha visto em alguma aula, simplesmente achou mesmo quando a câmera passou. Então, você não conseguiria dizer que isso daqui, esse entormento, é muito difícil você olhar para isso e dizer que isso daqui é um troféu. Assim como se eu pegar outro aqui. Ai. Se eu botasse esse daqui, por exemplo, assim, é muito difícil você olhar para isso aqui e ver um troféu. Sabe o que dá para identificar que é um troféu? Porque todos os troféus, se você perceber, tem um negocinho. É tipo uma abertura embaixo. Isso aí, dá para perceber. Todo troféu tem, a maioria dos troféus. Olha aí. Muito bem, muito bem. Danilo se ligou que isso aí é um troféu. Massa. Agora, vê. Só olhando por isso daqui. Se eu botar assim, vocês estariam vendo um quadrado, não é não? Onde é a posição? Deixa eu ver. Deixa eu colocar. Deixa a câmera tá certinho. Então, olha só. Isso aqui seria um troféu também, tá vendo? Mas você está vendo aí, vocês estão vendo um quadrado. Concordam que vocês estão vendo um quadrado? Você não veria um troféu. Não? Esse é bonitão, né? Neco. Se dá para você ver que é um troféu, troféu de quê? Eita, aí. Mas aí é mais fácil. O que é esse troféu? Quem adivinha de que é esse troféu? Ninguém adivinha? Ninguém adivinha? É de videogame? Videogame, não. Foi difícil, né? É um bocado. Então, não tem como você ainda adivinha no troféu. Você está vendo o futebol? Não. Não. Deixa eu pegar um bocado aqui, ó. Esse daqui. Ó, o Daniel falou, se eu tivesse mostrado esse. Não, aí um pouco. Esse aqui não tem embaixo. Esse aqui é um bem pesadão. Aí você, se eu botasse assim. Mais pertinho também vocês viriam só um circo. Mas, eita, isso é pesado. É um outro troféu. Tem um bocado aí. Ninguém adivinhou de que é o troféu. Esse aqui é de quê? Já falei? Já falei, não. É de matemática. Também não. Ninguém adivinhou de que é o troféu? Achei que quem me segue no Instagram dá para saber o que é que era, né? Talvez tenha... Não, não dá para... Não, está verde para saber. Bom. Não, vale ponto não. Não vai acertar se vale ponto é não. Se eu disser que vale ponto, todo mundo acerta. Eu vou fazer assim. Se alguém adivinhar exatamente esse aqui... Aí eu dou um ponto. Exatamente. Não só de que é, mas do que foi. Vai, Bia, um ponto. Você adivinha de qual foi esse aqui? Esse aqui é de baralho de carta. Mas exatamente de quê? Ah, é de poker. Mas é de carta, né? É de poker. Mas de que é de poker? Ah... É, ninguém adivinhou. Só adivinhou de quem era, mas exatamente de onde foi, não. Esse troféu é de campeão pernambucano de poker atualmente. Olha. Aí, olha. Você entende, pai. O Lucas ganhou, entendeu? Eu queria dizer. É o troféu de campeão pernambucano de poker. Ninguém adivinhou. É outro hobby. Jogar poker. Beleza? Então, vocês entenderam aí um pouquinho do que seriam as vistas de uma figura. Então, depende do que está acontecendo, tá certo? Daí, vamos lá agora, pessoal. Então, eu mostrei aqui três objetos diferentes. Deixa eu ver se dá aqui, se alguém adivinha isso. Eita, ficou dado para aparecer. Mas se tivesse só assim, é difícil de você dizer, né? Vocês estão vendo aí uma figura meio... Uma figura com... Diferente, né? Dá para dizer o que é isso aqui? Só olhando por esse ângulo. Apagador. Apagador. Boa. Mais alguém conseguiu enxergar um apagador? Só o Larissa enxergou o apagador. Vita durex. Na verdade, isso aqui é um porta guardanapo. Mas é muito ruim. Poderia ser um apagador. Poderia ser um negócio de durex. Mas, na verdade, é um porta guardanapo. Então, essa é a brincadeira aí de a gente estar estudando com vistas ortogonais. Agora, não é nada solto. Tudo tem um padrão. As vistas, elas não vão ser aleatórias. Existe uma posição para você olhar para a figura. Se eu vou olhar a figura de frente, de lado, por cima, por baixo. Tanto faz. Certo? Mas não é tanto faz para você escolher qualquer uma. Você tem todas as vistas de uma figura. Mas você tem um padrão para você dizer qual é a vista que você quer. Tá certo? Bom, isso é a ideia. E a gente vai estudar aí o método mongeano, certo? De ponto, reto e plano. Eu não quero, na aula de hoje, que ninguém aprenda a construir vistas ainda. Não é isso. Eu só quero que vocês consigam reconhecer a vista. Eu chegar para vocês e mostrar. Esse trofeiozinho, daquele bem simplesinho. Eu sei que se eu olhar daqui, eu estou vendo um círculo. Isso eu quero que vocês saibam. Ah, isso aqui, tal, é um outro troféu. Mas eu quero que vocês percebam que olhando por esse ângulo, você está vendo um quadrado. É isso que eu quero que a gente entenda na aula de hoje. Não ainda construir. Mas sim a gente tentar reconhecer e entender quando eu colocar uma vista dessa para vocês. Que é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Então, já entendendo qual é a ideia de vista, certo? Vamos diferenciar o que seria uma vista para uma perspectiva. Poxa, por que está tudo arriscado aqui? Está nada arriscado disso. Ó, vamos entender aí o que é uma vista e o que é uma perspectiva. Deixa eu só ver por que aqui. Espera aí, gente. Só ajuda aí agora, não. Deixa eu ver por que isso. Pronto, agora. Bom, então vocês estão vendo aí. Está aparecendo, tá? Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Então, vamos olhar para essas situações ainda aqui e a gente tentar entender um pouco dessa história de vistas e de perspectiva. Vê só. Uma palavrinha que eu gosto bastante de destacar é essa história sobre o intuitivo. Por quê? Porque a gente desenvolver algo com a intuição, isso aí ajuda bastante. A nossa intuição, ela é algo que a gente tem que explorar quando a gente estiver trabalhando com desenho. Use a intuição. Use, pense, raciocine no que você está fazendo. Tá certo? Então, olha aí essas três figurinhas iniciais. Vocês estão vendo essa figura, essa figura, essa figura. Estão vendo essas três figurinhas? Vocês concordam comigo que essas três figuras, elas representam a mesma coisa? Vocês concordam que isso e isso e isso representam a mesma figura? Sim. Seria tipo, isso é um bondinho, né? Um bondinho. É? Um bondinho que chama isso aí? É, né? Um bondinho. Massa. Então, vê só. Quando você olha para essa figura e quando você olha para essa figura e quando você olha para essa figura, pelo que a gente está explicando aqui, vocês percebem que eu estou tratando da mesma coisa. Só que isso daqui, ó, isso, isso e isso são perspectivas, isso são perspectivas, e isso é uma vista. Então, o que eu quero agora é que a gente entenda qual é a diferença entre uma vista e uma perspectiva. Então, vê, qual é a diferença que a gente está vendo aí entre vistas e perspectivas? Olha lá. Ô, professor, que a perspectiva, no caso, é tridimensional e a vista bidimensional, seria isso? Perfeito, Stefano, perfeito. Vou só formalizar isso aí que tu falasse, mas a ideia é justamente essa, tá? A perspectiva, porque, na verdade, os dois desenhos, os três desenhos, né, são bidimensionais, porque estão dentro de um papel. Então, quando você coloca num papel, é bidimensional. Mas só organizando aí a ideia que o Stefano falou que foi perfeito. A perspectiva é um desenho onde você tenta representar o objeto tridimensionalmente. Então, a perspectiva é você colocar no papel, você colocar num desenho, a visualização tridimensional do objeto. Apesar de ser um desenho, se é um desenho é 2D, né, é duas dimensões, está num papel, certo? Mas você está colocando uma visualização do que você enxerga de um objeto tridimensional. Isso é a perspectiva. Então, esses dois são perspectivas, porque é a visão tridimensional do objeto. Enquanto que a vista é você colocar somente sobre um ângulo. Então, quando você olha de frente, ou de lado, ou de cima, ou de baixo, que a gente vai padronizar isso, o que você enxerga é justamente a vista. E tem vários tipos de vista. A Juliana também colocou aí, quando você vê mais de uma parte do objeto, mais de um ângulo do objeto, exatamente. Então, a perspectiva é justamente isso, é você tentar colocar tridimensionalmente essa imagem. Enquanto que a vista é só o que você enxerga por um ângulo. O Stefano falou perfeito aí. A vista é tipo bidimensional e a perspectiva é tridimensional. Isso é exatamente o que a gente pensa. Mas entendendo que todos os dois são desenhos. Está claro? Beleza ou não, gente? Vocês estão me vendo por dois ângulos, não estão? Estão me vendo por dois ângulos? Estão me vendo em duas vistas diferentes? Sim. Isso atrapalha vocês ou não? Não, no caso, agora citando isso como exemplo. No caso, a gente está te vendo, quer dizer, tem uma imagem que você está de frente. Então, se você fosse um desenho, você seria uma vista. E tem uma que você está de lado. E aí você seria uma perspectiva. Perfeito. Então, se eu estou assim, por essa câmera, vocês estão me vendo em uma vista frontal. E por essa câmera, vocês estão me vendo em uma vista lateral. E é essa a ideia da perspectiva. Estou, ao mesmo tempo, está ao vivo nas duas, mesma imagem. Mas aqui você está me vendo com uma vista frontal. E aqui você está me vendo com uma vista lateral. E é exatamente o que o Luquinha falou aí. Se eu sou o objeto e você está me vendo por duas perspectivas diferentes. Olhando por essa câmera, talvez você não perceba que meu cabelo está rapado aqui do lado. Mas quando você olha por aqui, você já percebe que botei a zero aqui mesmo, lá, tornei o cabelo. Então, por essa vista, você enxerga alguma coisa. E por essa, você não enxerga. Já está lá, Danilo, no plécio. Está lá no plécio de vocês. Semana 10, material de apoio. Consegui se achar não, Danilo? Vê aí se tu acha. Está na semana 10 do plécio. Eita, coloquei não. Muito, muito, muito. Coloquei não, coloquei não. Eu coloquei não. Eu estava procurando aqui, não achei. Não, relevo o que eu disse. Eu acho que eu não coloquei aqui na tua... Acho não, não coloquei. Esqueci. Calma, 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 calma. Vou colocar agora, Danilo. Obrigado por me lembrar, meu querido. Pera, 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 pera. Vou colocar agora, antes que eu esqueça. E eu disse que eu tinha colocado, não foi? Eu coloquei na outra turma e não coloquei na de vocês. Deixa carregar aqui, que daqui a pouco chega. Então, vejam. Essa história... Vou colocar logo seis arquivos. Essa história de olhar por aqui ou olhar por aqui é justamente o que vocês vão fazer com objetos mais simples ou mais complexos. Eu não tenho o objetivo de colocar objetos muito complexos para vocês, não. Mas, talvez, um ou outro mais difícil para animar aí a criatividade de vocês. Acho que isso daí vai ser legal, né? Então, acho que agora chegou. Vamos ver se chegou aí. Deixa eu ver. Se atualizou aqui o Clécio. Acho que está lá agora. Vê aí, Danilo, ou mais alguém que puder. Dá uma olhadinha aí. Coloquei na outra turma e não coloquei. Está em material de apoio. Chegou? Para vocês? Agora, sim. Obrigado, 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 pessoal. Pessoal, oi. Até uma coisa interessante sobre isso, que essas vistas... Eu conheço um artista, assim, grande, que usa muito isso para começar o desenho mesmo. Tipo, traçar isso e dizer ah, vou querer que, em perspectiva, fique dessa forma. Aí, ele começa fazendo... É pela vista... É top view ou side view? Vou até mandar aqui no chat uma imagem dele, que ele começa pela side view e depois tem um desenho em perspectiva. Que é uma... É espaçonave. Deixa eu mandar aqui no Clécio. Não está assim, não. Aqui no chat, para o senhor abrir. Para mostrar para o pessoal também. Para o pessoal, show, show. E é perfeito. Perfeito aí, como o Juan falou. Essa... É esse o espírito que eu quero que vocês tiverem na nossa disciplina. Eu vou dar as técnicas para vocês. E vocês que vão atrás de botar isso como criatividade. Vocês que são os artistas para que vocês possam colocar isso na prática. Né? Olha a Sandrinha ali. Oi, Sandrinha. Então, é isso. Teve até... Teve até no... No comecinho. No comecinho do... Acho que na primeira aula, na segunda aula eu abri aqui o Instagram para vocês e mostrei alguns Instagrams que vocês poderiam seguir. Teve até um Instagram de uma pessoa que faz muito com essa parte de perspectiva. Né? Então, eu até... Eu cito até hoje esse perfil. Fico olhando o nosso desenho. É massa, né? Eu não lembro o nome, Luquinha. Só sei o nome do Instagram. Mas eu lembro que eu mostrei para vocês esse... Esse... Esse daí. Então, é... É um perfil que ele rabisca tudo através de vistas e perspectivas. Né? É, professor. Tipo... Na verdade, eu trabalho com isso, né? Eu... A ponta baixa é uma vista superior. E aí, meu trabalho basicamente é pegar essa vista e transformar em 3D. Ah, isso é demais. Em desenho realista, né? No meu caso. Isso aí já está bem ligado em tudo também. Olha, mandei aí, professor, no chat. Deixa eu abrir aqui para o pessoal. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Deixa eu abrir aqui o que... O que o Lucas colocou. Foi Luan. Luan, desculpa, Luan. Vai aparecer aí para vocês. Olha lá, o que o Lucas... Tá vendo? Apareceu agora, não tem? Tá vendo o que o Lucas colocou? Então, ele que saiu rabiscando aí todas as perspectivas, né? Para depois sair... Isso aqui é o esboço de um desenho, né? Como vocês estão vendo. É o que está por trás. É o lápis HB da gente, né? São todos os rabiscos. E aí, depois, a gente vai fazendo. É, não é... É difícil isso aí. É uma construção difícil. Você vai trabalhando um bocado. Mas tudo aí dentro de um padrão. Esse tipo de perspectiva que ele está utilizando é um tipo de perspectiva isométrica. Que é o que a gente vai falar com vocês depois. Que é tudo baseado no ângulo. Se vocês olharem aqui, ó... Dá para ver meu mouse e dá, né? Se vocês passarem uma linha horizontal, vocês vão perceber que os ângulos com a horizontal dessas linhas que ele está traçando, elas são de 30 graus. Enquanto que esse eixo vertical é um eixo perpendicular à linha horizontal. Qualquer linha que eu colocar aqui na horizontal, você vai perceber que o traçado que ele está fazendo é um traçado de 30 graus em relação à horizontal. Não é feito de maneira aleatória. É feito de uma maneira padronizada. Que eu vou ensinar para vocês essas técnicas em umas 10 semanas, talvez, de aula, vocês estejam conseguindo fazer algo bem, bem... Está bem menos do que isso. Talvez com as 6 semanas vocês já consigam fazer rabiscos desse corte daí. Claro que os detalhes vão ser de treino de vocês, né? Mas o esqueleto, daqui a umas 5 semanas, acho que vocês já vão estar conseguindo fazer esse esqueleto desse jeito. Tá vendo? E aquele Instagram que o KVC segue também é muita coisa disso daqui. É muita desse estilo. É muito desse estilo. Certo? E acho que a maioria... Eu passei para a maioria, né? Então, quem segue vê muita construção em termos de perspectiva. Que é a parte mais interessante de vocês, né? Para vocês, essa parte é a parte mais interessante. Então, voltar aqui lá para a nossa telinha para a gente discutir. É tudo devagarinho. Agora, tudo com calma. Não adianta você achar que ah, tá, vou conseguir fazer direto. Não, é devagar. É devagar. Tudo isso é algo que a gente vai construindo com o tempo, né? Eu vou deixar essas duas câmeras aqui para vocês estarem treinando um pouquinho com a história das vistas. E é assim que vai acontecer com as vistas dos objetos. Então, eu estou sendo aqui um objeto para vocês. e esse objeto que a Hebeck está falando para vocês, você olhando ele de frente vocês não percebem. Se eu olhar aqui de frente por essa câmera daqui você nem vê talvez o tamanho da minha orelha. Enquanto você olhar por essa câmera daqui você está vendo minha orelha, você está vendo essa parte do meu cabelo raspado, você está vendo talvez o detalhe da barba. Mas por essa câmera daqui você não está vendo o que acontece com esse meu olho. por essa câmera você não sabe se meu olho está aberto se meu olho está fechado. Quando eu olho por essa eu consigo. Se eu olhar para essa daqui eu não consigo. Então, essa é a ideia da vista perspectiva. Você com uma vista só você não vai conseguir determinar o objeto. Só olhando por essa vista daqui você não sabe se meu olho está aberto ou se está fechado. Espera aí, por essa aqui. Meu olho está aberto ou fechado. Você não consegue. Agora se eu botar essa daqui você consegue. E é isso a ideia das vistas e da perspectiva. que é o que eu quero que hoje a gente reconheça as vistas. Eu não quero por enquanto que a gente que a gente saiba construir. Quem quiser já ir construindo pode. Mas a ideia de construir as vistas é para a semana. A aula de hoje é tentar entender. Ficou clara a diferença entre vista e perspectiva gente? Tranquilo? A gente vai focar nessas duas semanas na primeira unidade vistas. vistas. Reconhecer vistas construir vistas. Tá? E a partir da outra unidade é a partir do dia 20 Eu acho que é 28 hoje é dia 9 dia 16 A gente já não está na segunda unidade não? Não, está na primeira unidade ainda. Ah, tá. A primeira unidade vai ser essa semana e a próxima ainda. Dia 23 é o dia que eu fecho a primeira unidade. Dia 23 provavelmente vai ser uma aula só para quem estiver faltando alguma coisa. Aí dia 30 de junho é a segunda unidade. 30 de junho a gente começa a segunda unidade. Essas atividades dessa semana e da próxima vai ser para da primeira unidade ainda. Então olha só a gente está vendo aqui essas três vistas e eu acho que vocês já reconheceram que é o mesmo objeto. Depende do ano. Olha para cá agora vocês estão vendo aqui esse bonequinho que ele está colocando uma vista obliquamente é um objeto. esses materiais que eu coloquei para vocês no Clássio foram seis arquivos são arquivos pesados pesados em que sentido? Eu coloquei tudo muito completo são arquivos que vocês perceberam esse arquivo mesmo foi da cultura do Rio Grande do Sul então eu peguei material completo quem quiser aprofundar muito tem material insuficiente quem não quiser aprofundar tanto foca nas coisas que eu estou marcando aqui para vocês esses arquivos tem mais de 100 páginas se eu juntar os três esse por exemplo que vocês estão vendo tem 42 páginas então são muitas páginas são muitas páginas e aí vocês vão vendo aí a parte que vocês até que ponto vocês querem aprofundar tá? Essa vista por exemplo desse bonequinho aqui é uma vista oblíqua essa vista oblíqua só para quem quiser aprofundar eu não vou cobrar a vista oblíqua para vocês a vista que eu vou cobrar é esse tipo de vista que é uma vista ortogonal cilíndrica ortogonal uma vista cilíndrica ortogonal cilíndrica ortogonal essa oblíqua eu não vou cobrar eu vou explicar porque cilíndrica porque aqui é uma vista cônica tudo uma projeção cônica tudo isso a gente vai aprender tá? bom o que eu quero aqui dessa telinha é o seguinte vocês conseguem perceber que esse carinha olhando por esse ângulo é essa vista que ele tem tá de boa olhar por aqui e essa é a vista que ele tá enxergando sim então olhando por esse ângulo essa é a vista que ele enxerga tá de boa essa vista daqui essa vista daqui dessa figura eu não vou querer essa certo? eu vou querer olhando por esse ângulo a vista que esse carinha estaria vendo seria essa daqui a gente vai construir vistas mais ou menos desse jeito essa vista que tá errada não, ela não tá errada mas é uma vista quando essa partezinha daqui tá sendo mais larga do que essa como eu não tenho ferramentas ainda pra isso essa vista daqui seria uma vista meio razoável pra essa imagem certo? bom então esse método que a gente vai estudar ele foi um método idealizado por um cara chamado Gaspar Monge isso é um tipo de método que foi esse cara Gaspar Monge que idealizou que é justamente por causa dele e a gente vai estudar o sistema daqui a pouco eu vou destacar isso aqui mais um pouco chamado de sistema mongeano sistema mongeano é justamente por causa desse camarada chamado aí Gaspar Monge ele idealizou um método pra que você possa organizar essas vistas ortogonais não é um método aleatório não é um método aleatório é um método padronizado a gente não vai ter nada aleatório aqui então esse camarada aí o senhor Gaspar Monge ele idealizou ele criou ele desenvolveu um processo um processo pra que você qualquer pessoa que olhe as vistas que você colocar já entenda de que tipo de vista você está tratando então essa é justamente a ideia tá certo desse camarada aí chamado Gaspar Monge por isso que se chama o sistema mongeano jóia? bom e esse processo de do Gaspar Monge ele é baseado numa projeção chamada de cilíndrica ortogonal tá bem o que é essa projeção o que é essa projeção cilíndrica ortogonal a projeção cilíndrica cilíndrica vem de cilindro claro um cilindro é um objeto todo mundo sabe qual objeto cilíndrico né uma latinha um cano certo um cano um piloto tudo aí são objetos cilíndricos então a projeção cilíndrica ela é uma projeção que ela vai é como se fosse assim você tem a sua visão e você imagina que a sua visão ela vai ser de uma forma cilíndrica você tá enxergando desse jeito você nem abre e nem parte de um ponto você vai ter uma projeção cilíndrica ortogonal significa que essa projeção ela vai de maneira reta certo? ela vai de maneira reta essa projeção ortogonal ela chega reta então a projeção cilíndrica ortogonal é tipo o seguinte imagina esse cara aqui visualizando um cara tá enxergando e ele enxerga assim ó ele enxerga desse jeito o objeto a visão dele ela vai ser nesse formato cilíndrico certo? então isso aqui vai ser uma projeção cilíndrica certo? cilíndrica agora se o camarada olhar aqui imagine o olho do camarada se eu for encarar um objeto assim se a minha visão ela for desse jeito né desse jeito aí você tem uma visão e uma projeção chamada de projeção cônica então essa seria uma diferença entre uma projeção cilíndrica e uma projeção cônica a projeção cilíndrica a projeção cilíndrica ela é uma projeção que vai de maneira reta como vocês estão vendo aí certo? de maneira retinha então ela vai ser uma projeção cilíndrica tá? enquanto se você olhar a partir de um ponto e você abrir desse jeito você vai ter uma projeção cônica deu pra entender? clave a gente vai trabalhar essa parte cônica vai ao último assunto da gente que é a perspectiva de ponto de fuga ponto de fuga é quando você olha a partir de um ponto você tem um ponto que é até a visão normal o normal da gente é a cônica a gente olha se eu olhar pra cá eu tô vendo isso minha visão vai ampliando eu parto de um ponto que seria minha vista e eu vou ampliando o horizonte isso seria justamente a cônica a cilíndrica é você imaginar como se isso fosse reto reto cilíndrica ortogonal cônico quando eu vou ampliando agora eu quero trabalhar com vocês só a cilíndrica ortogonal ortogonal é nada Larissa é de boa demais isso bom então vamos lá o professor o professor o professor o professor pediu pra gente fazer um desenho com ponto de fuga foi tipo a coisa mais difícil foi o fim foi o fim tu achaste difícil hein é e eu ainda acho que não ficou certo depois eu mando pro senhor dar uma olhadinha mas eu acho que não ficou muito bom não manda sim mas é difícil não gente é de boa Larissa se tu quiser dar uma olhadinha lá no youtube tem um vídeo do semestre passado falando de ponto de fuga talvez te ajude um pouquinho tem lá até lá no começo lá no comecinho entendesse já visse vem lá um rabisco de ponto de fuga muito bem muito bem ó então olha só olha pra esse molequinho aqui olha pra essa peça todo mundo consegue enxergar que essa é uma vista dessa peça e o cara olhando por esse ângulo é exatamente isso que ele tá vendo tá de boa enxergar isso aqui então esse tipo de vista é chamado de vista ortogonal ou vista ortográfica vista ortogonal ou vista ortográfica é justamente uma vista resultante da projeção cilíndrica ortogonal em um plano de referência porque quando você vai usar a projeção também tem a ideia da sombra é uma ideia também que vai ser bem legal imagine que você possa pegar um objeto eu vou ligar aqui uma lanterna apago a luz apago a luz bota um objeto aqui bota uma lanterna e quando eu ligar eu vou ver a projeção lá na parede aí como assim a projeção tem que ser num plano tem que ser num aparelho tem imagina que tá no meio do mato de noite aquela escuridão na murrinha imagina você lá no meio do mato uma escuridão arretada aí tu vai né imagina tu no mato lá no meio do mato vai fazer o que no mato sei lá imagina que você estivesse no mato aí tudo escuro se você pegar um objeto e acender uma lanterna tu vai ver a sombra desse objeto não vai pô tu não vai ver a sombra desse objeto ah mas se eu voltar pro chão eu vou ver pronto aqui é outra história você tá vendo projetado no chão então toda vez que você for projetar você tem que projetar algum lugar se eu botar no escuro e soltar no ar você não vai ver sombra você vai ver sombra se você tiver uma parede se você tiver o chão se você tiver um plano de projeção é onde você vai tá projetando a sua imagem com o seu objeto e aí você vai gerando justamente essas vistas então aqui ó a vista ortográfica uma vista ortográfica ela nada mais é do que um aspecto particular do objeto segundo segundo tem um ifzinho aí errado né se exagir segundo uma direção de observação determinada é segundo uma observação qualquer não é de um ângulo qualquer é determinando vou determinar aqui vou olhar por isso daqui então isso daqui eu vou ver uma sombra se eu olhar por aqui eu vejo outra sombra se eu olhar por essa câmera eu vejo um jeito se eu olhar por aquela câmera eu vejo outra coisa então essa é justamente a ideia da observação certo? bom aqui vocês estão vendo deixa eu ampliar um pouquinho vocês estão vendo aqui dez aqui nessa figura seis dez coisinhas tá? aqui vocês estão vendo uma vista certo? uma vista e aqui eu estou vendo três seis nove perspectivas nove perspectivas é todas são a mesma imagem? não então são nove perspectivas diferentes ah tá nove você está percebendo que os objetos são diferentes? tá vendo? sim, sim é que eu pensei que poderia ser o mesmo só que de ângulos diferentes sabe? são objetos diferentes são objetos diferentes são nove objetos diferentes aqui dá pra você perceber que são peças diferentes agora vocês percebem que por esse olhar daqui por onde está a setinha olha a peça por esse ângulo tá vendo? ó se eu olhar essas nove peças por esse ângulo que vocês estão vendo as nove peças por esse ângulo e essa vista é justamente uma vista frontal então tudo isso daqui é uma vista frontal todas essas setinhas que eu estou indicando é a vista frontal e aí vocês já estão percebendo que eu estou olhando isso por esse ângulo e essa maneira de olhar a peça é uma maneira frontal de enxergar a peça vocês percebem que todas as nove peças todas representam essa mesma vista por esse ângulo que eu coloquei quero que vocês desenhem quero que vocês olhem pra essas nove peças olhem aí uma de cada vez dá pra vocês olharem com calma olhem aí uma peça de cada vez e vejam se todas as nove não representam a mesma vista vejam aí se vocês concordam a mesma vista reconhece que é a mesma eu consigo ver professor uma dúvida eu acredito que nessa vista em qualquer vista que a gente for ver eu acho que não a do cone mas dessa não tem como a gente ver ângulo não tem como a gente ver um ângulo em perspectiva só se for um negócio bem plano eu não sei explicar como se fosse não tivesse corvejino pra nenhuma é pra nenhuma linha do horizonte é tudo eu não sei explicar tudo recto ortogonal é porque tem ângulo sim das linhas mas não não há ângulo que forma eu não sei explicar mas eu não sei o que eu estou falando aí dá o seguinte quando você pega um objeto o objeto é tridimensional não é assim? um objeto é 3D olha o Juliano ali um objeto ele é 3D certo? concorda Luan? aí a partir do momento que tu pega um objeto 3D e tu vai fazer o desenho dele que a gente chama de fazer a perspectiva você tirou um objeto tridimensional e você colocou ele num papel ou seja você colocou ele em bi num plano bidimensional você pegou o tridimensional e você colocou num papel você colocou bidimensional se você sai de um objeto 3D pra colocar ele num papel alguma coisa vai ser deformada com certeza eu olho pra isso daqui eu enxergo cadê? eu olho pra isso daqui eu enxergo isso primeiro daqui primeira perspectiva eu enxergo do tipo um galpão um galpão uma casa alguma coisa desse tipo eu enxergo o que é isso mas isso é uma perspectiva e a perspectiva é colocar num desenho em duas dimensões um objeto tridimensional então sempre que você for fazer uma perspectiva o objeto ele deforma alguma coisa alguma coisa tem que deformar porque se é tridimensional e você desenhou em bidimensional deformou aí deformou o que? ângulo ou segmento vai ter segmento que aumenta vai ter segmento que diminui vai ter ângulo que aumenta vai ter ângulo que diminui aí depende do tipo da perspectiva e do padrão que a gente vai trabalhar tem perspectiva que procura manter medidas num plano frontal mas deforma as medidas de profundidade tem perspectiva que é a isométrica que procura manter as mesmas medidas mas vai deformar os ângulos então tem algumas perspectivas que todas elas deformam algumas deformam lado os ângulos geralmente se deforma lado e ângulo quase sempre vai deformar lado e ângulo só que algumas perspectivas de maneira do padrão que a gente for colocar deforma menos lados deforma menos ângulos então tudo depende do tipo de perspectiva que você vai trabalhar mas sempre vai deformar então quando a gente for estudar perspectiva que vai ser só na segunda unidade a parte de perspectiva mesmo a gente vai conseguir identificar por exemplo e nessa perspectiva por exemplo nessa perspectiva eu consigo identificar que isso está num tamanho real isso está num tamanho real e isso aqui por exemplo deformou o tamanho isso é um tamanho real isso está deformado isso aqui está tamanho verdadeiro isso aqui está num tamanho deformado esse ângulo está num tamanho deformado esse ângulo está num tamanho deformado então isso eu consigo enxergar porque eu estou ligado aqui na técnica e vocês vão perceber isso vocês vão conseguir olhar e concluir exatamente isso que eu estou concluindo que tem medidas que estão deformadas tem medidas que estão padrões que estão no tamanho certo também como é que você sabe disso porque isso aqui eu sei que está num tipo de perspectiva chamada isométrica que existem três eixos eixo x eixo y e o eixo z existem três eixos x y z que são justamente o esqueleto da figura e tudo que estiver paralelo a esse eixo z ao eixo x e ao eixo y estão no tamanho real e se não estiver paralelo ao eixo o tamanho é deformado então são justamente técnicas como essa que existe por trás dessa construção sempre existe por trás dessa construção com certeza era isso que você estava tentando falar Lucas ou Luan na verdade eu não sei professor é porque tipo assim eu não consigo na minha cabeça ver aqui a vista lá side view e depois ver assim por exemplo na segunda figura ver que tem um ângulo ali é obtuso eu acho que é é mais de 90 graus e tipo e na vista side view é só uma linha reta é só uma vertical é porque a gente aprendeu as técnicas ainda mas tu vai aprender tu vai conseguir tá certo agora assim é devagarinho se você for direto para aquela figura ali aí o bicho pega porque você tem que ter várias ferramentas para se preparar para chegar ali entendeu aquilo ali não é direto aquilo é entender as vistas depois entender um pouco de perspectiva isométrica para depois você chegar lá naquela figura porque assim sem esse embasamento teórico com essa parte básica aí assim digamos assim você não 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 vai conseguir entender aquilo com todo com toda clareza como você está aí sentindo mas você depois de umas 4 5 semanas acho que já vai conseguir entender aquilo com mais tranquilidade beleza agora bem olhando por essa visão daqui pela lateral esquerda vocês percebem que se eu olhar por essa lateral esquerda as vistas vão mudar vou rabiscar aqui a mão livre tá certo deixa eu rabiscar aqui deixa eu diminuir um pouquinho essa espessura e colocar uma outra coisa vocês concordam que se eu olhar por esse ângulo por esse ângulo daqui pela lateral esquerda não vou fazer preciso vou fazer rabiscado vocês concordam que essa primeira peça gera algo mais ou menos desse tipo essa segunda peça vai gerar algo mais ou menos assim essa terceira peça eu tô colocando tudo gente como eu disse a mão livre isso tudo vocês vão fazer depois com régua tudo bonito vocês concordam que essa peça gera isso essa peça gera isso essa peça gera isso essa peça gera isso aqui essa outra vai gerar isso aqui essa outra mais ou menos assim e essa outra mais ou menos assim vocês enxergam isso? olhando por esse lado pela lateral esquerda então essas são vistas então vejam mesmo nove peças tendo a mesma vista frontal elas podem ser todas diferentes então com uma vista só eu posso ter uma infinidade uma infinidade de de peças diferentes vocês estão percebendo? então eu posso pegar uma mesma peça e ter infinitas figuras diferentes certo? quando eu pego aí a mesma a mesma a mesma a mesma peça desculpa a mesma vista eu posso ter uma infinidade de figuras diferentes então vocês percebem que com uma vista só é impossível você determinar a figura com uma vista porque mesmo se eu botar um circo pode ser um troféu um copo uma garrafa pode ser várias coisas então por isso que a gente precisa de algumas vistas e aí quais são as principais vistas que a gente vai determinar de uma figura vamos lá então olha aqui para essa pecinha e olha aqui para alguns bonequinhos que vocês estão vendo aí estão vendo os bonequinhos? vejam que esses bonequinhos eles estão vendo esse aqui está vendo de cima está tendo a vista superior esse eu já falei para vocês sobre esse ângulo dessa posição é a vista frontal essa posição é a vista frontal e obviamente esse bonequinho aqui está olhando pela lateral esquerda nossa, eu odeio essa figura oi? essa figura é boa, né? essa aí é tranquila é, para compreender então essa figurinha daí aqui é lateral esquerda vejam que esses bonequinhos eles não estão aqui de maneira aleatória por quê? porque essas são as três principais posições as três principais posições que vão gerar as três principais vistas que a gente vai precisar que é a superior a frontal e a lateral esquerda então essas vistas daí que vocês estão vendo vista anterior ou frontal vista superior e a lateral esquerda são as três principais vistas essa anterior é a mesma coisa que a frontal tá? anterior frontal é a mesma coisa mesma coisa anterior frontal tá beleza? então vista anterior vista superior e vista lateral esquerda agora existem alguns sistemas de representação diferentes certo? então existem alguns sistemas diferentes de vistas ortográficas existe o sistema europeu os dois principais o europeu e o mongeano que é o sistema americano esses são os dois principais o que é que seriam esses sistemas? a gente vai trabalhar aqui o sistema mongeano que é o sistema mais utilizado aqui na América como que consiste esse sistema mongeano que o camaradinha lá Gaspar Monge ele idealizou pra você criar esse padrão de vistas esse sistema mongeano ele é justamente pra você entender ele é você entender que esse camarada Gaspar Monge eita pau foi isso sai riscando tudo aqui sem querer calma esse camarada Gaspar Monge agora esse camarada Gaspar Monge ele desenvolveu esse sistema dele certo criando justamente a ideia da sombra então Gaspar Monge ele criou a ideia da sombra então como é que seria a sombra como é que seria isso é como se você estivesse colocando um objeto a luz e projetando ele em um plano me diga uma coisa gente se eu estou com um objeto aqui e aqui está minha visão a luz a lanterna aqui está o objeto aqui está a lanterna se eu ligar essa lanterna aqui nessa posição eu vou ver a sombra desse objeto aqui na frente ou lá atrás onde é que você vai ver a sombra se eu ligar a lanterna aqui a sombra do objeto vai estar na frente e vai estar na parte de trás na parte de trás e é justamente esse pensamento que Gaspar Monge desenvolveu e criou esse sistema de vistas então pelo sistema de Gaspar Monge essa é a realidade eu vou olhar daqui e vou enxergar a imagem do objeto lá naquela parede de trás então quando eu estou aqui na minha vista frontal na minha visão frontal eu vou ter a minha vista aqui atrás essa vai ser a minha vista frontal por que Clebinho que essa é a minha vista frontal? porque meu olhar é como se fosse a lanterna e a sombra eu estou enxergando aqui atrás beleza Alessandra? quando eu olho aqui da lateral esquerda vejam que a minha lanterninha acendeu aqui eu vou ver a sombra aqui desse lado então é como se a minha vista fosse a lanterna e a sombra dessa minha vista a sombra dessa dessa minha peça é justamente a vista aqui é a vista lateral esquerda e quando eu olho aqui por cima olhei aqui por cima meu olhar é um olhadinho de lanterna eu vou ver aqui no chão a minha vista superior é aqui no chão que eu vou ver a minha vista superior e aí é justamente usando essa ideia da sombra que se gera o sistema mongeano e as posições o objeto é como se está se flutuando aqui só para a gente entender melhor exatamente o objeto está flutuando e aí você está olhando de cima ele está aqui no chão olhando aqui frontal ele está na parede lá atrás e olhando aí pela lateral esquerda essa sombra apareceu lá atrás beleza Grazi? então seria justamente essa sombra passa? ó continuando aqui aí como você está percebendo que a sua vista frontal aparece lá atrás a sua vista lateral esquerda aparece aqui desse lado e a sua vista superior aparece aqui embaixo quando eu abrir essa caixinha onde as sombras aparecem onde as vistas aparecem olha o que vai gerar gerou aqui ó a vista anterior ou a vista frontal aí como eu estou abrindo desse lado aparece a lateral esquerda enquanto que é aqui embaixo que aparece minha vista superior vocês estão percebendo? e aí ó você gera justamente um esqueminha como esse aqui a vista anterior ou frontal desse lado desse lado é a lateral esquerda pra mim não quer dizer que a lateral esquerda aparece do lado direito? é porque na verdade é como se você estivesse vendo a sombra e aqui você vê justamente a sua vista superior e essas são as três principais vistas necessárias para que você quando olhe pra uma coisa como essa ninguém precise falar nada você vai simplesmente olhar pra algo como esse como esse e vejam que não tem nada escrito e olhando pra isso você já vai entender que isso daqui é uma vista frontal não precisa escrever você já sabe que isso daqui é uma vista frontal já sabe que aqui é frontal ou anterior já sabe que essa que tá do lado de cá é a lateral esquerda e já sabe que essa que tá aqui embaixo é a superior então você já sabe tudo isso frontal lateral esquerda e superior então não precisa mais nada não precisa dizer olhou pra isso aqui isso é frontal isso é lateral esquerda isso é superior não tem que riscar mais nada você já sabe disso então esse é o padrão do sistema mongeano de vistas ortogonais professor oi quando a gente for fazer vai fazer no papel A4 ou no milimetrado A4 tem milimetrado no curso da gente não tudo A4 milimetrado não é porque na faculdade fazia no milimetrado aí eu pensava que também ia fazer não, não, não não, não no milimetrado não professor também tenho uma dúvida essas construções elas só são feitas com ângulos retos ou a gente pode fazer com coisas curvas pode fazer com qualquer tipo de linha linha curva ângulos retos ângulos não retos pode fazer sim com qualquer tipo de linhas certo só que a gente não vai não vai não vai aprofundar essas linhas muito muita linha curva muita linha não reta não a ideia do desenho geométrico aqui da gente é explorar as linhas retas tá certo uma outra não reta mas a maioria é o reto aí se quiser explorar no material que eu coloquei pra vocês a gente tem a gente tem tudo isso eu coloquei aí como no material completo tem também mostrando com linhas que não são curvas mas tem com linhas curvas também mas não que eu vá cobrar de vocês mas pra quem quiser aprofundar quem quiser ir um pouquinho além pode ser qualquer tipo de linha certo foi essa questão que você mostrou agora do frontal de esquerda superior isso depende também do observador o frontal dele pode estar diferente se você estiver olhando de outro lugar ou isso por isso que a gente está padronizando por isso que a gente tem um padrão essa aqui no sistema mongeano no sistema de perspectiva isométrica esse é o padrão a gente define o padrão como esse frontal mas como você falou perfeitamente ah Cláudio se meu frontal for esse sim aí você já está mudando a sua posição em relação ao objeto só não ficar isso daí ah meu frontal pode ser esse mas da pessoa pode ser esse pode ser esse pode aí a gente padroniza e o padrão é essa posição vai ser a vista frontal aí consequentemente essa é a esquerda pra cá e a direita que vem por cima e por baixo aí você pode rodar o objeto fazer com que a frontal de um seja a frontal seja a lateral do outro sim com certeza mas aí a gente tem esse padrão justamente pra evitar esses problemas entende-se? aham beleza? bom aí esse é o padrão certo? que a gente vai trabalhar que é o sistema mongeano de representação de vistas ortogonais por isso que se chama deixa eu destacar aqui pra vocês método mongeano sistema mongeano tá certo? que é o sistema que a gente vai estar utilizando pra trabalhar que é esse só que um objeto ele tem seis vistas principais quais são as seis vistas num sistema mongeano frontal posterior anterior e posterior é frente e trás superior e inferior lateral esquerda lateral direita são seis vistas que se posicionam nesse padrão no sistema mongeano olha como é que fica o sistema mongeano quando você coloca as seis vistas ele fica desse jeito fica frontal ou anterior a superior fica aqui embaixo a inferior fica aqui em cima a lateral esquerda fica desse lado a lateral direita fica desse lado e a posterior fica aqui nessa ponta então é essa justamente as posições quando a gente tá trabalhando no sistema mongeano só que a gente vai precisar explorar três principais vistas e aí apesar de vocês terem seis as três que a gente vai utilizar vão ser a anterior ou frontal lateral esquerda e superior certo? lateral esquerda ou superior essas são as três vistas que eu vou querer que a gente explore que são essas que aparecem aqui ó essas são as três vistas principais essas são as três vistas que a gente vai explorar frontal lateral esquerda e superior entenderam porque de aparecer nas vistas no lado contrário foi justamente baseado na sombra que Gaspar Monge pensou e que é esse sistema que a gente vai estar utilizando existem outros sistemas existem outros sistemas tem aí no material tem pra quem quiser tá aprofundando beleza? alguma dúvida nisso? pra mim se eu quiser fazer todas as vistas eu posso? pode mas com três já vai ser suficiente pra gente você usa quatro cinco seis vistas quando você tá trabalhando com algo mais pesado tipo vai trabalhar com engenharia mecânica então na engenharia mecânica na engenharia mecânica você tem peças bem complexas e aí quando vocês tem algumas peças complexas as três principais vistas não resolve né? você não resolve com as três principais vistas aí você precisa colocar uma vista é inferior às vezes a vista posterior então às vezes você precisa fazer isso daí quando quando as vistas não são suficientes mas não é o caso da gente a gente só vai trabalhar com vistas as três principais e com peças simples não vou colocar peças complexas pra vocês não tá massa? bom seguindo aí aqui você vai ter né? algum outro sistema esse sistema aqui é o sistema europeu tá? que se chama sistema do terceiro diedro tá certo? os Estados Unidos e Canadá que usa e a gente vai usar justamente esse que a gente tá trabalhando que é justamente o que a norma brasileira recomenda que é isso que eu tô ensinando pra vocês certo? eu tô passando porque tem algumas coisas bem profundas que vocês não precisam tá se preocupando mas agora sim eu preciso entender perfeitamente sobre as linhas invisíveis então como assim Kleber linhas invisíveis eu preciso colocar linhas invisíveis nas figuras o que é que seriam essas linhas invisíveis? a linha invisível gente nada mais é do que uma linha e olhando pela não tá de frente de lateral olhando pro objeto você não vê nitidamente mas sabe que ela existe por trás então essas linhas que não estão explodindo é como se fosse um cubo né professor? tipo é como se fosse um cubo né? a gente vê através do cubo e não só um quadrado assim é vista de frente exatamente entendi o que tá colocando mas aí tu tá colocando já a perspectiva a gente coloca no cubo mas exatamente essa ideia daí exatamente essa ideia de você entender que existe algo por trás e quando a gente vai trabalhar com vistas ortogonais eu preciso destacar essas linhas que estão por trás vamos olhar aqui pra essas três vistas que vocês estão vendo aí eu vendo três vistas aqui do mesmo objeto quer dizer de objetos diferentes essa é uma vista desse objeto por esse ângulo essa é uma vista do objeto por esse ângulo e essa é uma vista do objeto por esse ângulo analisem essas três vistas aí enquanto eu faço a chamada aqui de vocês dê uma sacadinha aí nessas três vistas vejam se vocês entendem cada uma dessas dessas vistas daí vejam se essas linhas tracejadas vocês conseguem compreender qual é a função delas pode abrir esse cheiro vai me deixar mal pode abrir então vamos ver essas três vistas daí essas três peças vejam se vocês conseguem reconhecer essas vistas dê uma olhadinha aí enquanto eu faço aqui a chamada de vocês deixa eu ver aqui olhem aí se tem algum mistério essas vistas é elas estão sugerindo que tem um volume na frente né a figura 25 mesmo tem um cilindro aí ela eu acho que dentro dela que ela sugere e aí o que eu quero é que vocês me digam se vocês entendem essas linhas daí é Arthur Arthur não Débora tá não né Débora tá não Zé Eduardo também não Joyce não Larissa Siciliane não Soares sim Fernanda sim Leonardo não e também também não é só que forma que tem algo a mais mas como a falta de algo né também tem na 25 ali cortado vamos vendo aí ó Míbia Míbia não Natália Duarte também não Pauliana não Ricardo não Vitória Vitória eu acho que Vitória tá aí Vitória acho que faltou responder só o teu Instagram foram muito mas acho que foi faltando só o teu é eu tô aqui acho que eu respondi o teu não acho que faltando o teu só mas eu respondo não é isso eu respondi acho que eu respondi o teu não né não respondeu não só faltou o teu Instagram só o teu todo mundo responde se fosse a premiada Vitória me perdoa me perdoa tudo bem relaxe relaxe vou terminar aqui a chamada para a gente seguir o estudo das vistas e as e aí reconhecendo essas vistas entendendo essas vistas entendendo a vista massa então olha só tem quando você tem uma linha por trás exatamente como está colocando aí né essa linha essas linhas invisíveis são para indicar que tem algo mas não dá para ser visto exatamente isso tem algo a menos ou a menos tu está falando quando tivesse cortado o objeto né mas foi justamente nessa linha do teu pensamento né quando você tivesse um corte no objeto que você não está enxergando e aí gera justamente essas linhas que é algo a mais digamos assim que não daria para ser visto certo e para se ver teria que ver sobre outro ângulo mas quando eu vou fazer as vistas ortogonais eu preciso identificar essas linhas invisíveis tá então olhando para cá essa peça eu estou enxergando isso daqui mas Clebinho ó essa linha daqui daqui para cá por baixo não seria invisível essa não seria invisível aqui não teria o invisível teria só que aqui tem uma contínua que você vê então como você tem linhas que deveriam ser tracejadas aqui nessa peça mas na o frente na mesma altura eu tenho uma linha contínua se eu coloco uma tracejada em cima da contínua o tracejado desaparece fica só a contínua percebe qual é a ideia entenderam ou não então quando você tem quando você pega uma linha tracejada e tem uma linha contínua pela frente então você coloca ela contínua vai perguntando vai perguntando Luca pergunta aí é uma questão de devagarinho vamos lá olha essa peça 24 quem não entende essa peça 24 eu vou repetir até que todo mundo entenda vamos lá olhando essa peça 24 por esse ângulo pensa aqui comigo o que é que eu vejo quando eu olho por esse ângulo aqui o olhar é aqui tá certo deixa atenção quando eu olho por aqui eu tô vendo isso aqui tudinho isso aqui tudinho é o que eu vejo tá certo vocês concordam que eu vejo isso aqui ou seja é isso aqui de laranja que eu vejo é isso aqui de laranja que eu vejo vocês concordam que olhando de frente é isso que eu vejo eu vejo um retângulo aqui e outro retângulo aqui então é isso que eu vejo realmente quando eu olho pra cá quando eu olho por esse ângulo é isso que eu vejo vocês percebem isso ou não? tranquilo? sim bom então é isso que eu percebo joia? vou apagar só que isso aqui já ficou na perspectiva só que fora isso essa peça tem algo a mais vejam que essa peça quando eu olho por aqui eu consigo perceber que tem uma linha aqui que vai de cima abaixo que eu não vejo se eu não vejo mas eu sei que existe ela tem que entrar de forma tracejada então essa linha tracejada ela serve justamente pra indicar que existe essa outra linha aí que existe essa outra linha então quando eu posto essa linha tracejada isso significa que eu tenho uma outra linha aqui que eu não tô vendo olha pra essa outra peça aqui olhando por esse ângulo eu enxergo tudo isso eu enxergo tudo isso isso é o que eu enxergo olhando por aqui ou seja, eu enxergo isso aqui eu enxergo isso aqui vocês concordam que é isso que eu enxergo quando eu olhar por esse ângulo? concordam ou não concordam? é isso que eu tô enxergando é isso que eu tô enxergando quando eu olho por aqui concordam comigo? então isso que eu tô enxergando é justamente o que fica na linha contínua olha aí se não tá na linha contínua olha lá olha lá se não tá na linha contínua isso que eu tô enxergando é o que tá na linha contínua Então eu sempre começo fazendo a minha vista Colocando o que eu estou enxergando Aí depois eu vou colocar o que eu não enxergo Aí eu estou vendo que aqui no meio tem um buraco Mas esse buraco olhando por aqui, ele existe Se eu não estou vendo, eu coloco esse buraco aqui tracejado Eu estou vendo que tem um buraco daqui para cá Se tem um buraco daqui para cá, eu não estou vendo Ele está por dentro, mas eu coloco uma linha tracejada Para indicar que existe um buraco daqui para lá Certo? Por que não é puro? Porque uma caneta, um buraco cilíndrico Se você olhar de lado, você vai ver um retângulo E é isso que eu estou enxergando aí Então eu tenho que estar muito atento A essas construções que eu vou estar colocando Quando eu vejo elas de lado Estão me entendendo, gente? Agora, o objetivo da aula de hoje não é construir nada ainda Não é construir nenhuma vista O objetivo da aula de hoje é vocês olharem para a vista E entender o que a vista está representando Tá? Oi? Ô professor, então, são só as linhas tracejadas Que são as linhas invisíveis ou não? Isso São as tracejadas que são as invisíveis É que você não está vendo Certo? Então, como eu disse O que eu quero na aula de hoje É que você tem muita coisa aqui Muita coisa aprofundada Para quem quiser aprofundar Depois pode aprofundar O meu objetivo da aula de hoje E que é a única atividade que vocês precisam É essa aqui Certo? Ó Essa atividade É a atividade que é da aula de hoje Que já está lá Mas eu ainda vou abrir o espaço para vocês anexarem É só isso O que é que é fazer nessa atividade? É vocês olharem Vocês estão vendo que eu tenho seis peças E oito vistas E é só casar a peça com a vista Qual é o número? Essa vista é qual peça? Essa peça é qual vista? Essa peça é qual vista? Claro que se tem oito vistas e seis peças Vai ficar alguma vista sobrando Estão me entendendo? Então nesses dois minutinhos Eu quero que vocês vejam aí Qual vista com qual peça se encaixa Tá? Bora Eu vou só pegar mais uma aguinha aqui para mim E volto Bora lá Todo mundo fazendo aí A vista Ah, tipo assim Essa segunda se encaixa no quatro Não é isso? É Exatamente Bora Dois minutinhos Essa vai ser a única atividade dessa semana Tá certo? Só pegar água aqui rapidinho Vai lá E aí Tchau E aí E aí E aí, vamos ver? E aí Já tá na hora, já tá A gente não entendeu não o que é atividade Porque tem umas dúvidas aí no chat Tá, vamos ver aqui agora Essas linhas grandonas aí São linhas de terra São linhas de simetria Vocês ignoram que eu não vou explorar Essas linhas de simetria com vocês não São chamadas linhas de terra, tá certo? Não vou explorar essas com vocês não Deixa eu ver aqui Aê, tem um bocado de coisa Deixa eu voltar aqui Jesus, que difícil É treino, gente Isso é treino Por isso que eu não vou mandar vocês fazerem construção nenhuma O que eu quero é que essa semana Veja a atividade dessa semana É vocês pegarem essa fichinha daí E ficar tipo namorando com ela Namore com essa fichinha Como assim, Cleber? Namorar com a fichinha Como é que namora? Você olha, você olha Você olha o detalhe Você vê Você olha por outro ângulo É isso É namorar com a fichinha Tenta namorar com a fichinha aí Pra vocês entenderem Não é construir nada A semana é namorar com essa ficha Bota ela, olha Tá, olha pra cá Olha pra lá Deixa eu ver aqui As linhas trancejadas De forma que tem algo atrás Isso Isso é um babado, viu? É um babado, né? A diferença de perspectiva e vista Vamos lá Já fez lá no da Jeep Isso, reprovou Quase reprovou É pra achar a figurinha de todas elas Vamos ver Dois e três Frontal Lembre do padrão Frontal, lateral, esquerda e superior Dia dos namorados chegando Muito bem Já arruma aí a fichinha Pra colocar no relacionamento aí Pra namorar um pouquinho com essa ficha Ó, vamos lá tentar entender Eu vou colocar aqui Depois a gente Se você quiser imprimir Se tiver a opção Imprima sim Tá Tá no clássico de vocês Vamos lá Olha quem me diz Essa primeira Alguém consegue me dizer Qual é a vista? Número um Número um? Não Por que que eu não é número um? Olha pela lateral esquerda Tá vendo aqui a lateral esquerda? Se eu olhar pela esquerda É isso que eu vejo É isso que eu tô vendo aqui na esquerda Lembre-se que a posição é frontal É um seis É a seis É a seis Exatamente Vocês estão confundindo a posição Aqui é a superior Aqui é a lateral esquerda Vocês pensaram que era um Porque não lembraram do padrão Frontal Lateral esquerda Superior Esse é o padrão, tá? Não esqueçam disso não Então essa primeira Deu a posição Número seis Muito bem Seis Mas ô Cleber Me fala aí agora Nessas seis Porque tem três figurinhas Me fala aí Qual que é a frontal Qual que é a lateral esquerda E a superior Frontal Aqui Frontal Essa é a frontal Essa é a lateral esquerda Essa é a superior E quando você vai pra peça A frontal É quando você olha daqui Olha pra cá Deixa eu voltar aqui pra mostrar A frontal A frontal Olha lá É quando eu olho por aqui Aqui é a frontal Aqui é a lateral esquerda Aqui é a superior Frontal Lateral esquerda E superior E quando eu coloco no desenho Frontal Lateral esquerda E superior Então frontal Lateral esquerda Superior Essas linhas grandonas Assim clarinhas São linhas de terra Não precisa se preocupar Não vou explorar com vocês isso Essa segunda Qual é a peça? Menina Essa segunda aí E me desculpa Daqui Acho que é a dois Ou a quatro Olhando Essa dois aqui Pela lateral esquerda Tu vê nada aqui Não, né? Pela esquerda Você não vai ver isso Então não seria essa a quatro, né? Poderia ser a quatro não, né? Isso Então é a dois mesmo É a dois Beleza? Vou colocar aqui Depois a gente continua Porque eu já passei um pouquinho do horário Essa daqui é qual? Essa A quatro A ieta Daí é a quatro Muito bem Essa A seis A um Eu acho que é a três Acho que é a três Acho que é a três Ó Vixe Maria Três Foi, eu falei três Como é que se olhar de cima Não é isso que eu vejo de cima, né? A três Ah, não, não Nada Beleza? Essa 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 é a seis A seis É a um, né? Olhando pela lateral esquerda É isso que você vê Não, ela é Ah, então A lateral é aqui, né? É a um Se vocês perceberem a seis e a um Elas seriam a mesma peça Na posição diferente Só virou a peça Por isso que as vistas Elas são Parecidas Mas o que é que diferenciou a um A seis? O padrão O que é frontal O que é lateral O que é superior A peça a um E a peça a seis É a mesma peça Só posicionada De uma forma diferente Por isso que vocês Confundiram aí A um com a seis Porque é a mesma vista Só que a posição Ela interfere Beleza? A posição Ela interfere Ficou claro? Sim ou não? Todo mundo entendeu? Deixa eu só fazer outra pergunta Tá numa ordem A segurinha Ou tá aleatório? Sempre tem que estar na ordem Sempre A ordem é essa Sempre é essa ordem aí Lucas Deixa eu botar aqui Sempre Sempre é essa ordem aqui Essa é a ordem Ah, entendi Espera aí, pronto Entendi agora Sempre é a ordem Frontal, lateral, esquerda e superior Anotem aí Se namorem com isso Essa semana Porque isso aqui Tem que estar no automático Claro que também Pela primeira vez Você vai confundir Normal Mas tem que anotar Tem que colocar Coloca na tela Do teu celular Coloca aí Não sei lá Mas tem que estar ligado nisso Por isso que essa semana Não passei construção A atividade dessa semana É você passar algumas horas Na semana Paquerando com isso Vê só o que é A atividade dessa semana É você paquerar com isso aí Você namorar com isso Dia 12 de junho Bota isso aí pra jantar Bota na mesa na sua frente Assim na sua cadeira E fica pacarando com isso aí Porque a gente não pode Estar confundindo isso Claro que no começo Vai confundir Óbvio que vai confundir Mas tem que paquerar Tem que namorar Tem que olhar 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 muito Muito, muito, muito Tem que saber cada detalhe Dessa criatura Beleza? E aí você lembra da ideia Que a gente falou Por que a lateral esquerda Tá desse lado? Porque a sombra Tá do lado contrário Por que a superior Tá aqui embaixo? Porque a sombra Fica embaixo Então eu preciso Isso daqui Quer terminar com ele Como é que faz? Assim, não é muito bom não Mas pode É a vida, gente É a vida Fazer Fazer algum curso Faz parte dessas coisas mesmo Eu sei muito bem Não terminei não, gente Não terminei não Tranque a cadeira não Nem desistam do curso não É assim mesmo É assim mesmo Ó Ó E esse último daqui Faz isso não Continue Dê uma chance ao bichinho Dê uma chance Esse último seria qual? Quem consegue ser? É a sete Ai, ó como você já tá O sete Nem tá resolvido Não, calma Tá vendo? Meu Deus Não Tá vendo? Tá vendo? Como vocês já conseguiram? É o sete É Enxergou? Vixe, Marinho Não é bem Não tô achando não Olha aí direitinho Direitinho É só a frontal Que eu acho que tá confundindo Vamos lá A frontal O que é que você olha Quando você enxerga de frente? Você vê esse retângulo Olha ele aqui, ó Ah, então Porque eu pensei que essa frontal Seria esse L E o L é o outro lado Que é a esquerda É, então Você me confundiu muito Que é a frontal de lado, né? Lateral Esquerda Superior Tem que saber a ordem Tem que saber a ordem Certo? Frontal Lateral Esquerda Superior Certo? Então vejam o que eu tô passando Como tarefa de casa Pra vocês Não é pra construir A atividade dessa semana Que eu nem abri lá no Classroom Pra vocês anexarem É só essa aí Só essa Só anexar essa ficha Com os números certos Só Que eu já resolvi, né? Então vocês não tem Praticamente tarefa pra fazer A não ser quando eu abri Eu acho que eu abri só pra semana O Classroom é só anexar isso aí Só Com os números Só Já tá feito Mas o que eu Baseado nisso Não é pra vocês que ficarem Ah, não vou estudar nada É pra estudar, pô É pra estudar Tem que estudar Mas o estudo que você vê Essa semana É estudar É ler É entender É automático na cabeça Reconhecer a vista Olhar e reconhecer Por isso que essa Fichinha daí Certo? Essa fichinha daí Ok? Ó Tudo, né? Então A atividade que você vê Essa semana Essa semana É vocês ficarem Olhando pra isso aí É vocês entenderem isso Porque o que é que eu vou querer Na próxima semana? Próxima semana Eu vou dar peças Pra desenhar a vista Aí não vai ter Não vai ter Numerozinho pra preencher, não Por isso que eu digo Olhem isso Várias vezes Essas linhas de terra Essas linhas de terra Essas daqui, ó Que são linhas de simetria Ignorem Ignorem essas linhas daí, tá? Essas de terra Ignorem essas Essas de simetria Ignorem Só olhem as contínuas E as tracejadas Ficou claro, pessoal? Então faça isso E E cuide disso daí Cuide, cuide, cuide Porque Professor Oi? Que raiva Porque a sua aula é tão complicada Mas é boa de assistir Eu não aceito isso Eu não aceito isso Ó, coraçãozinho pra tudo É, não, é de boa Vai, 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 aos pouquinhos A gente vai Vai, aos pouquinhos Deixa eu parar aqui a gravação Tchau, tchau Tchau Obrigado.